Rio, três pessoas foram baleadas em uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira na rua Retiro dos Artistas, na altura do número 983, no bairro Pechincha, na zona oeste do Rio. A casa ocorreu por volta das 1h20 metros, e as pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A família estava em um carro preto quando foi abordada pelos bandidos. No veículo estavam dois homens, uma mulher e uma criança. O motorista teria ficado nervoso com a chegada dos criminosos e tentado seguir com o carro. Nesse momento os assaltantes começaram a disparar contra o veículo. Lei a mais comunidade do Rola tem tiroteio pelo sexto dia seguido e BRT da Cisário de Melo tem serviço interrompido ou o motorista ficou ferido e bateu com o carro em um poste. O outro homem e a mulher que estavam no carro também foram atingidos. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas. No veículo há quatro marcas de tiros. Já na parede em frente ao poste que o motorista bateu com o carro, há duas. A caso foi registrado na 32ª DP, na Taquara.